Eu ativei o modo fudas e a putaria me aguarda Se isso fosse bom eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada E a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego pra ela voltar E ela joga, joga, joga na minha cara Na conta de amor e carinho Chimo Frog, que ele dá um jeitinho Ele dá um jeitinho Aí, ele é tomatinho Eu ativei o modo foda e a putara ia me aguardar Se isso se bom, eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada E a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego pra ela voltar Dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego pra ela voltar E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego pra ela voltar Dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego pra ela voltar E ela joga, joga, joga na minha cara Na solta tinha amor e carinho Chama o Frog, que ele dá um jeitinho Ele dá um jeitinho Aí, Everton Martins!